O vídeo mostra o atendimento dos bombeiros a um homem que tinha acabado de sofrer um ataque de abelhas. A cena é desesperadora. Veja que os socorristas jogam um produto na vítima. A intenção era espantar as abelhas e aliviar a dor. Foram mais de 250 ferroadas. Menos de 24 horas depois do ataque, que aconteceu aqui na rua 83, no Setor Sul, o centro de zoonoses veio até o local para fazer a retirada de duas colmeias. O ataque aconteceu aqui dentro desse terreno baldio. Teria sido um morador de rua a vítima. E a colmeia, já foi retirada uma outra colmeia, está dentro daquele recipiente preto, que vai ser colocado no carro e levado para a UFG. Com toda a segurança, todo o equipamento de proteção, os funcionários do centro de zoonoses fazem essa retirada. E a gente fica aqui de longe, numa margem de segurança, para acompanhar o processo. Em Anápolis, um grupo de apicultores foi acionado para a retirada de colmeias do muro de um condomínio. Foram mais de 10 horas de esforço para retirar as abelhas, que estavam dentro dos tijolos. Esse é um período de reprodução dos insetos. As altas temperaturas e queimadas também contribuem para eles buscarem abrigo. Por isso, ataques de abelhas não são raros. As pessoas têm o hábito de botar fogo nos lixos, fogo em matas. Isso faz com que as abelhas migram para as áreas urbanas, onde a temperatura é maior, elas ficam mais estressadas, mais barulho, mais movimentos e pode sim haver ataques. A gente fica preocupado principalmente com as pessoas alérgicas, que elas podem ter edema de glote, pode ter choque anafilático e pode inclusive ir a óbito. O centro de zoonoses recebe diariamente mais de 70 solicitações para retirada de colmeias. A remoção precisa ser feita com todo cuidado, sem que elas morram, porque são espécies extremamente importantes para o equilíbrio ambiental. Nós pedimos à população para não tentar manusear as colmeias, ligar para o departamento de zoonoses no 3524-3131, chamar, a nossa equipe é especializada, é treinada para fazer a retirada dessa colmeia e conduzir essa colmeia para um lugar seguro, que é a Universidade Federal de Goiás.